Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acabou a janela antes do meio do ano, né? Porque o futebol brasileiro, a CBF ali, conseguiu criar mais uma brecha pra negociações entre os times brasileiros antes da janela que abre aí de forma geral, né? Pra negociações nacionais e pra negociações internacionais e o Atlético acaba trazendo três jogadores. Zé Vitor, destaque do Maringá no campeonato paranaense, jogador jovem, jogador numa pegada muito diferente dos outros dois que chegaram, né? Jogador que vai chegar pra compor o elenco, pra entrar em situações pontuais. Eu espero que o Cuca tenha entendido o posicionamento do Zé Vitor numa hierarquia do elenco do Atlético no jogo contra o Grêmio que o Zé ainda tá se adaptando, o Zé ainda tá entendendo, o Zé ainda tá entrando nesse cenário de Série A de campeonato brasileiro. E os outros dois nomes aí sim, mais encorpados, mais experientes, com uma bagagem muito maior de Série A, que são o Nicão e também o nosso querido Gabriel Rufi Rufi, jogador que chega ali pra substituir o Hugo Moura, o Nicão mais uma peça pra esse setor ofensivo do Atlético. Eu acho que são boas adições, é o que eu sempre falo pra vocês. Às vezes, contratar por contratar não é o ideal. Por exemplo, a situação do Gabriel. É uma situação que a gente fica com uma pulga atrás da orelha. O Gabriel vai ter condição física de ser o volante que a gente espera? A gente não sabe. Mas se for o volante que a gente espera, é uma boa adição. O Nicão vai se sentir à vontade no Atlético pra voltar a ser aquele Nicão decisivo que ele foi de 2021 com mais de 20 participações em gol na temporada? A gente espera, mas a gente não sabe. O trabalho do Cuca é tentar tirar o melhor desses jogadores pra que eles possam nos ajudar. Eu acho que eles não chegam com plaquinha de titular absoluto, mas eu acho que é muito importante você trazer alguns jogadores com essa bagagem, com essa experiência, primeiro. Pros momentos decisivos que o Atlético vai ter na temporada e a gente sabe que o Atlético é uma equipe que precisa desse vestiário forte. Ano passado a gente teve esse vestiário enfraquecido e eu acho que essa temporada a gente consegue dar uma encorpada novamente no vestiário não no sentido técnico, também no sentido técnico, mas no sentido mental. Ano passado a gente sofria muito perdas de peças importantes dentro do elenco do Atlético no dia a dia, em momentos decisivos, em momentos que o Atlético ele quer viver novamente na temporada. Esse ano a chegada de Mastriani, de Nicão, do próprio Gabriel, que no Internacional falavam que era um grande líder, ele, pô, o Léo Godói também, um cara que tá acostumado com decisão, tinha acabado de decidir um título pelo estudiante. O próprio Matheus Gamarro, um jogador jovem, mas com sei lá quantos jogos, libertadores. Então o Atlético dá novamente uma encorpada no seu elenco e dá uma encorpada no seu vestiário. Mas eu não quero falar sobre o que chegou. O que chegou a gente tem vários vídeos, tem vídeo falando sobre o Gabriel, tem vídeo falando sobre o Nicão. Mas eu quero falar sobre o que falta chegar. Porque, por exemplo, foi uma janela que a gente negocia o Pedro Henrique e a gente não traz reposição pra zaga. Ah, Thiago, mas a gente tem que dar espaço pros jogadores da base do Atlético, a gente tem que dar espaço pro Marcão que precisa. Pode até ser. Mas eu acho que a conta tá muito curta em relação aos zagueiros do Atlético e é algo que, eventualmente, o Atlético vai precisar trazer na janela de meio do ano. Do mercado nacional ou do mercado internacional, eu não sei. Porque é o que eu sempre falo pra vocês. Quando a gente avalia uma posição dentro do elenco do Atlético, como, por exemplo, a zaga, a gente avalia de forma quantitativa e de forma qualitativa. o Atlético, o Kaique Rocha, o Matheus Gamar e o Thiago Heleno, e o Marcão, são bons zagueiros. Só que, um tá suspenso, um tá machucado. O Atlético vai ter dois zagueiros. É um número muito curto. O que abre até brecha pra gente olhar pra Beleza e pra Lula Patrick nesse intervalo, se nenhum tivesse sido negociado e eu não vi, e cogitar a utilização desses dois jogadores. Então, acho que o Atlético ainda precisa olhar pro setor defensivo e ver que a zaga é uma necessidade. E, talvez, uma das maiores necessidades do elenco do Atlético. Um inscrito perguntou pra mim, na última live que eu fiz, qual posição que o Atlético precisaria de reforços. Eu falei zaga, eu falei volância, chegou o Gabriel. Eu acho que a adição do Gabriel, repito, se tiver condição de jogo, supre bem ali. Acho que o Filipinho, o Gabriel, o Eric, o Fernandinho, o Alex Santana e o Zé Vitor é uma quantidade relevante de volantes e bons volantes também. Aí você vai pro sistema ofensivo, né? Acho que as laterais e gols, pelo menos, até agora, tá tudo tranquilo. Vamos ver se a gente não vai ter mais nenhuma espécie de lesão, como, por exemplo, foi a do Fernando ano passado, que naturalmente abriu uma brecha ali pelo lado esquerdo, ou qualquer tipo de negociação. Por exemplo, o Lucas Esquivel é um jogador que, a qualquer momento, pode ir pro futebol europeu. Mas no sistema ofensivo, eu falei também que o Atlético precisaria de um meia pra dividir responsabilidade ali com o Zappelli e Christian, que são bons jogadores, mas jogadores jovens e tudo mais, acho que merecem até uma minutagem maior, mas acho que o técnico Cuca, ele... ele deveria ter mais uma peça ali, pra... até caso você queira jogar com dois meias, caso você queira jogar um 4-4-2, tendo, por exemplo, o Zappelli e Christian. Aí você precisa ter alguém no banco, ou você quer ter um time mais ofensivo, não quer ter o Christian como esse meia, quer ter o Christian vindo de trás, você tem o Zappelli mais um meia, e eu acho que a chegada do Nicão também supra essa necessidade. Eu vejo muita gente botando o Nicão como esse ponto, mas eu tenho certeza que o Nicão tem toda a capacidade de fazer essa função no meio também. Então, acho que dá uma encorpada no setor. Agora a gente tem Jader, a gente tem Christian, a gente tem Zappelli, a gente tem Nicão, pra ser esse organizador, pra ser esse camisa 10, pra ser essa peça mais criativa do meio campo. Acho que tá tranquilo também. Camisa 9, tô de boa, com o look de Chorio, acabou ficando, existiu uma especulação ali que poderia sair, acabou ficando, o Pablo e o Mastriani. Mastriani e Pablo brigando ali, primeira e segunda vaga. O Diório, eventualmente, precisando de jogo aéreo, um jogo que a gente precisa poupar, um jogo que a gente precisa ter ali, um jogo aéreo mais forte, a entrada do Diório pode acontecer, mas eu acho que a gente também tá bem resguardado a partir do momento que a gente tem uma disputa muito legal entre o Pablo e o Mastriani, os dois disputando ali quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva, quem vai fazer mais gol, quem vai ser mais importante, o Pablo flutuando mais, o Mastriani sendo esse cara de área. Acho que a camisa nova do Atlético é outro setor que a gente tá super tranquilo. Aí surge a questão da ponta, que assim como a zaga, eu vejo como grande necessidade. Grande necessidade eu não sei, porque se você for parar pra pensar, Canobi, Coelho, Julimar e Romeu Benítez, e o próprio Nicão, que também pode ser ponta, o Nicão te oferece essa versatilidade no setor ofensivo, eu acho que você consegue se virar com isso. Mas existe uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande, vindo até mesmo da torcida do Atlético, que o Atlético contrate um ponta de hierarquia, que o Atlético contrate um ponta que desequilibre, que o Atlético contrate um ponta que faça gols. E eu acho que a chegada desse ponta, beleza, pode tirar espaço de outros jogadores, de um Coelho, de um Julimar, até mesmo de um Canobi. mas eu acho que a chegada desse ponta, que te entregue gol, que te entregue assistência, que te entregue, assim, mais participações ali no último terço, de maneira mais efetiva, acaba sendo uma peça, que consegue, te suprir, de uma cobrança, que esses jogadores, que não vem entregando isso, eles ficam até um pouco mais leves. Por exemplo, chega um Keno, vamos dar um exemplo do Keno, tá? Porque não tá vindo ninguém na cabeça. Cara, chegando um Keno, sendo titular, ajudando, entregando gol, entregando assistência, ele de alguma maneira, ele tira um pouquinho de responsabilidade de Julimar, que tá jogando bem, ele tira a responsabilidade do Coelho, que tá sendo competitivo, do próprio Keno. Então, eu acho que é outra posição, que a gente precisa olhar com muito carinho, outra posição, que a gente precisa olhar, enxergando essa necessidade, não só, em questão de assumir a titularidade, mas, do impacto que ele vai ter, no restante, do grupo. É o que eu falo, qualitativo, quantitativo, a ponta também, é uma questão muito mais qualitativa, do que a quantitativa. A gente tem uma quantidade boa, de jogadores ali, mas, até chegar a esse nome, na ponta, que é uma necessidade, que o Atlético, sabe que precisa contratar, e vai contratar, eu daria oportunidade, ao Romel Benítez. Eu acho que o Kuka, vem errando muito, de não oportunizar, o Romel Benítez, a ponto de, não sei se vai ser o dono, da posição, mas acho que é uma peça, que pode surpreender, porque é mais habilidoso, porque te oferece mais capacidade técnica, mais capacidade de um contra um, mais capacidade de drible, mas volto a dizer, até nessa ponta, o Julimar vem fazendo um começo de campeonato brasileiro, que eu considero muito bom. Não sei se para assumir essa posição de vez, mas para ser uma posição, para ser um jogador ali, que a gente olha com outro patamar, do que a gente via, no campeonato estadual. Beleza, pessoal, então assim, são essas duas posições, que eu vejo uma necessidade maior. É o que eu sempre falo para vocês, se o Atlético fosse reforçar, qualificar o elenco, contratar mais jogadores, melhor ainda, mas essas duas posições, eu sinto que, para o próximo mercado, o Atlético não pode deixar de olhar com carinho, o Atlético não pode deixar, de buscar contratações, significativas, não a qualquer jogador, contratações que cheguem ali, para ajudar de verdade. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau. Tchau.